Na sua apresentação, você colocou que a palavra inovação está muito machucada. Por quê? Bom, todo mundo fala de inovação e virou palavra da moda. Machucada no sentido de que se usa essa palavra para dizer que a empresa é moderna, a empresa é ágil, mas no final das contas ninguém sabe efetivamente aplicar a inovação. Se planta modelos, agora eu vou fazer design thinking, mas não entra dentro da empresa o conceito e o jeito de pensar moderno e ágil. Então, a palavra inovação está sendo usada por todo mundo. E a outra coisa é que muita gente ainda acha que inovação é só tecnologia. Inovação é além da tecnologia. Inovação é também tecnologia. A tecnologia é parte do processo, mas inovação você tem que pensar diferente. E inovação não é criar nada novo, é fazer a mesma coisa de forma diferente. Ou seja, você não precisa criar um negócio que ninguém nunca fez. Você precisa melhorar aquilo que você já tem. Então, na sua empresa, você já faz um processo que você precisa melhorar aquele processo através de... Pode ser usar a tecnologia para melhorar? Pode. Mas você tem métodos, processos mais eficientes para fazer. Só que quem faz isso aí? As pessoas e não o líder. Não adianta o líder ir para a rua e dizer que eu sou uma empresa inovadora. Tá, mas os colaboradores participam do processo? Não. Então, e se você é uma empresa de tecnologia? E se você... Você também pode inovar não só no seu software, mas internamente. A casa de ferreiro, o espeto de ferro. Espeto de ferro e não de pau. Então, isso acontece muito. Então, por isso que eu digo que a palavra inovação está machucada. Bom, você coloca. A palavra startup também não está machucada? Hoje, todo mundo não quer ser só uma startup? A palavra startup não é que está machucada. A palavra startup está incompreendida. Ou mal adaptada. Porque não é você querer ser uma startup. Você precisa ter o parâmetro de uma startup que passa por modelo de negócio, passa por a questão de ser escalável ou não. Então, tem várias coisas que uma startup faz e é que uma empresa normal... Ela deixa de ser uma empresa normal e passa a ser uma startup. Só que ela não deixa de ser uma empresa. O que acontece é que... Se você tiver todos esses atributos, você é uma startup. Se você não tiver, você não é. Principalmente, distribuição de resultados, não reinveste na empresa, pega empréstimo e banco. Isso é empresa normal. Uma startup, ela não faz isso. Ela pega investimento e o sócio, ele não entra de sócio. Ele entra em investimento. É um contrato à parte. O que o investidor quer é multiplicar o valor investido. Ou seja, ele quer ganhar lá na frente um resultado multiplicado. É diferente quando ele entra de sócio em uma empresa. Então, o modelo é outro. A mentalidade é outra. A palavra startup não está machucada. A palavra startup, ela está mal compreendida. E, de qualquer forma, quer você queira ou não, quer o mercado queira ou não, você vai usar uma startup. Você vai usar. Você está usando no seu celular uma startup. Então, ah, eu não conheço startup. No seu celular você tem aplicativos que são startups. Você vai criar uma startup, porque basta uma ideia, basta um celular. Hoje você consegue criar um negócio. Capital intelectual é o que importa. Você tem ferramentas gratuitas, até para você fazer mock-up, protótipo. E você pode criar uma ideia, validar, provocar, até descobrir que você tem um negócio. E também, você pode investir em uma startup. Então, não tem outra forma no mercado de se livrar disso. Então, você precisa compreender o que é a palavra startup. O que leva uma empresa como a Bossa Nova, por exemplo, a investir em uma empresa de TI? Quais são os requisitos que vocês pedem de primeira mão, antes de pensar? O que precisa ter? Uma empresa de TI tem que pensar como startup, é a primeira coisa. O empreendedor tem que ser full-time, ele tem que estar lá dedicado. E aquela empresa tem que resolver um problema de mercado. Há um software que gerencia tal coisa. Mas qual é o diferencial em relação aos outros softwares? Quanto escalável é isso? Ou seja, eu preciso de gente para implantar esse software, ele implanta sozinho. E aí, começa a ter o modelo de startup. Então, a Bossa Nova, ela só investe nesses modelos. E ela tem uma tese. A tese dela passa por uma empresa acima de um ano e meio, uma empresa que seja B2B, que venda serviço para outra empresa, ou um negócio para outra empresa. E tem uma tese e trabalha em cima dessa tese. Se a sua empresa de TI se encaixa na nossa tese, por que não? Qual é o problema? Nenhum. Vamos lá. Vamos olhar.